Salve meus manos, aqui é o Zete trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Tudo bom? Espero que sim, comigo tá tudo super de boas. Então meus manos, a gente vai fazer uma atualização aqui sobre uma informação que eu passei no vídeo do Metatoy, que outros youtubers também estão passando no vídeo do Metatoy e que ela não está errada, porém ela está não totalmente clara. E é isso aí que a gente vai corrigir agora. Como assim Zete? Vamos lá. A gente sabe como é que está acontecendo o nosso evento do Metatoy aqui, questão de premiação, tudo. A gente trouxe isso no canal, certo? Como eu também trouxe pra vocês a apresentação da minha conta e a apresentação da conta do nosso mano Russox, certo? Russox, ele está jogando isso com mais empenho, né? Ele já está tipo ali almejando um top 10, alguma coisa do tipo, ele está no top 20, alguma coisa. Tentando melhorar, poder pegar um ranking maior, pra ser difícil, né? E a gente vai corrigir algumas coisas aqui, vamos lá. Em termos de premiação, certo? Do 31 ao 200, vai ganhar o Metatoy Squad NFT. Então ontem eu fiquei um tempo conversando com o Sox, pra poder pegar aí e me explicar algumas coisas. Ele me chamou pra poder passar a calma, muito obrigado do Sox. E a gente tem aqui, ó, o Metatoy Squad, mas eu vou preferir abrir isso aqui na White Paper, que vai ficar mais tranquilinho. Então vamos lá. A gente tem aqui o Metatoy Dragon Z, certo? E aqui ele tem as informações sobre as questões de NFT e tudo. Então NFT do Metatoy Dragon Z, usuários podem utilizar para minerar blocos. 100 vezes 100, menino, eficiência. 100 vezes 100, eficiência de mineração. O stake bonus, todo pontinho aqui, se você for fazer stake, qual vai ser o rendimento, qual vai ser o lucro estimado e assim, afim. Desculpa, pessoal. A gente tem aqui todo esse parâmetro, mas não é bem isso que a gente tem que se atentar. Então vamos lá. Metatoy aqui do Toy Bricks, seriam os patches. Metatoy Figuring. E aqui a gente tem Metatoy Saga Gen Block. Que é o patch que a gente vai levar em consideração aqui. Então vamos nessa aqui, ó. Metatoy Squad, que é a NFT que você ganharia ali. Você ganha, né? Não ganharia, isso não mudou. Você ganha do top 31 ao top 200. Beleza. Qual a grande questão dessa NFT em si? Essa NFT, ela não vai fazer o farm do token do jogo direto. Pô, Zayt, então perdi meu tempo? Não. Só vai ser uma mecânica um pouco diferente, tá? Então assim, ela tem farm sim, mas ela tem farm de gemas. O que é que são gemas? Gemas são aqueles pontos que a gente pegou e... E viu aqui, gemas. Estas gemas aqui. Pô, e tem só uma porcaria, mano. Então, essa gema, ela pode ser comercializada no marketing. E esse marketing sim, ele é elegido em cima do token, tá? Então, assim, você tem um farm de dinheiro, porém, numa proporção diferente. Outro ponto aqui é que do 11 ao 30 vai ganhar o Gold Box NFT, né? Que é essa Gold Box aqui. Essa Gold Box, ela contém o Ativement de VIP, um Hold Pass Ticket e um Earn Mini Boost Ticket, que é um Boost de mineração. Porém, a mineração, ela só é realizada com a NFT do parâmetro In Common, que é a mineração de moedas que tá aqui no top 4 ao 10, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, assim, esse prêmio da Gold Box, na realidade, ele... Se você não tiver NFT, ele não é tão bom quanto a Meta Toysquad, tá? Que você pode chegar ali e fazer um... Farmezinho, né? Fazendo vendas e tal, e juntar pra você comprar a sua própria NFT, talvez, beleza? Então, esse é o ponto aqui. Agora, a gente vê, tem aqui as NFTs da Gold Box, elas estão 64 Clay, tá? Não tá valendo muito isso na L10, deixa eu ver aqui, Clay... Token Price, vamos ver como é que tá a Clay aqui. A Clay, ela tá 0.11, então é uma NFT de 6 dólares, tá? E a Meta Toysquad, ela tá, se não me engano, é 80, 70 e pouca, deixa eu ver o Floor aqui. Não, já caiu mais. O Floor tá 35 Clay, então 3 dólares e pouco, tá? E gera um famizinho ali, então isso é um problema. Entretanto, tá? Como o Russox é vida louca na parada, ontem, quando ele descobriu essa informação, que ele veio falar comigo, ele já fez a compra do NFT. Ele comprou um NFT aqui, tá? E aí, tipo, ele botou, ele pensou numa proporção maior de ganho, nessa hora que ele mandou essa mensagem pra mim, só que ele depois eu mandei a mensagem pra ele e ele verificou como é que seria. Então, assim, ele comprou um NFT, ele colocou no sistema de mineração, tudo certinho. Então, aqui, isso aqui, esses 7 mil de voadinhas ali, as coisinhas tudo certinho, são o que ele já acumulou por causa do ranking que ele tá, tá? E você tem os Achievement Reward, que é a medida que você vai passando os rolês e assim vai. Então, aqui, ele botou, eu perguntei ainda, eu falei, são 7 mil trocos? Ele falou, são 700, na verdade, sendo 10 pra 1. Ainda tem uns que coletam, passam na expedição e tal. Aqui, pega mais de 200 por dia na mineração, tá? Pega mais de 200 por dia na mineração. Aí, ele botou isso aqui na mineração. Cada level que você aumenta, dá 100 por dia na mineração. A minha tá level 2, minera 200. E outra é por temporada. Esse exclamação aqui, porque ele ficou feliz com essa informação. Cara, se o token vier a 5 centavos de dólar, é muito lucro. Se eu terminar a temporada como está aí, pego 1.250 tokens, tenho 5.500 na bag já. São 12k e pouco de Magnetic, gerando 1.250 tokens. Então, assim, aí ele fala aqui embaixo, vindo a 5 centavos de token, já tira uns 60 dólares. A NFT me custou 80 dólares. Então, assim, quer dizer que o farm que tu fez, ele é irrelevante? Obviamente que não, né, meus manos? Você vai vender as gemas, vender as coisas e vai fazer um farm. Entretanto, a gente já parte pra um parâmetro mais específico ali, tá? Então, brigadão, Sox. E tô atualizando essa informação aí, tá? Vou até botar esse bichinho aqui na thumb, que ele tem a cara de triste. Aí vai ser interessante. Então, é isso aí, meus manos. Eu sou o Zé. Um abração, um bom dia pra vocês. Tamo junto e fui. Tchau, 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 tchau